Olá amigos, o meu abraço a todos vocês. Nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre a parte 3 do Livro dos Espíritos, no capítulo 5, que fala da lei de conservação. E esse capítulo é muito interessante, porque esse assunto mexe com o mosco. É uma época que nós estamos vivendo e que esse instinto de conservação está muito aflorado. Então, um instinto de conservação é uma lei da natureza, é uma lei divina. Percebam, por que nós sentimos medo? O medo não é uma coisa negativa, muito pelo contrário. O medo faz com que a gente procure soluções. O medo só é negativo quando ele faz com que a gente paralise e não torne atitudes. Mas em situações drásticas, em situações mais conflitantes, esse medo nos instiga a procurar soluções e a nos preservarmos. Então, o instinto de conservação é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal. Em outros, ele é raciocinado. Nós temos os dois. Às vezes, nós nos aproximamos de um lugar que está muito quente e nós nem vemos, nem percebemos, mas automaticamente, sentindo aquele calor, nós pulamos, não é? Saímos imediatamente daquele lugar. Em outros, ele é raciocinado. Nós pensamos, não é? Assim, a própria lei de atração, a própria lei da afinidade, é esse instinto agindo. Nós procuramos nos relacionar com aquelas pessoas que nós temos mais atração, com aquelas pessoas que nós temos mais afinidade. Por quê? É nosso instinto de preservação. Nós nos sentimos bem. Então, aquilo nos faz bem, não é? Nos agrupamos, então, por proteção, sim. Observamos os animais. Eles sentem, eles percebem o que eles podem comer, eles percebem por onde andar e percebem tantas outras coisas que, para nós, passam extraídas. O instinto de conservação, ele move no mundo tudo, desde aquela menor formiguinha, que é quase invisível no solo, até as aves no céu. É uma lei universal, a lei de conservação, e funciona desde lá, o pulsar dos átomos, aos níveis mais cósmicos. Nada se destrói, porque a lei de conservação, ela é eterna. Tudo se transforma para a maior grandeza da vida. É preciso, então, compreender que tudo é regido por leis divinas. Nós estamos falando da lei de conservação, mas nós temos outras leis divinas. A lei do progresso, a própria lei da destruição, é uma lei da natureza. A lei do trabalho, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de adoração, várias outras, não é? Então, é preciso compreender que tudo é regido pelas leis divinas. Mas, muitas vezes, o ser humano, nós, carentes ainda que somos, não alcançamos o entendimento dessa perfeição, dessa lei universal de conservação. Nós não entendemos esse amor de Deus para com todas as criaturas. Todas, indistintamente. Deus não privilegia ninguém, nenhuma de suas criaturas. Nada na sua criação é deixado de lado, né? E essa lei, em uns, ela se expressa como instinto. Em outros, essa lei de conservação, ela já se expressa como razão. Já um pouco mais. E em outros ainda, essa lei de conservação se expressa como intuição. E nós temos essa graduação sempre. Nós, às vezes, agimos no impulso por instinto e nos livramos de uma situação que seria caótica, que nos causaria algum prejuízo, porque é aquela lei de conservação instintiva. Senti o perigo, já me retirei, tive uma reação. Ela pode se manifestar como razão, pelo meu lado já racional. Olha, essa situação vai progredir para isso. Então, vamos tomar um outro tipo de atitude, um outro tipo de comportamento. E em outros, como intuição. Nossa, é melhor, eu percebo, eu sinto que é melhor. A minha intuição me diz para eu agir dessa maneira, não é? E Deus deu a todos os seres vivos um instinto de conservação. Como eu falei, ele não privilegiou ninguém. Todos temos esse instinto de conservação. Por quê? Porque todos nós temos que concorrer com os desígnios da providência divina. Nós estamos aqui para ajudar essa manutenção da ordem, para concorrer com a harmonia divina, para concorrer com os desígnios da providência. Então, Deus nos deu esse instinto de conservação. Nós precisamos, sim, estar aqui, não é? Isso porque a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, de todos nós. Nós só aprendemos vivendo. Nós só aprendemos fazendo. Nós aprendemos muito de teoria. Nós percebemos pelo nosso estudo acadêmico. Nós temos matérias, aprendemos, passamos por provas, somos aprovados, achamos que sabemos, teoricamente nós sabemos tudo. Quando nós vamos colocar aqueles nossos conhecimentos na prática, a coisa muda um pouquinho de figura. Então, olha, a vida, a gente sabe que é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. E nós não conseguimos fazer isso rapidamente. Nós temos que ter experiências, e atrás de experiências, para que a gente vá solidificando todos esses conhecimentos, não é? Então, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles sentem instintivamente, sem que se apercebam disso. Nós temos isso já arraigado conosco. O que Deus faz está tudo certo. Nós podemos desejar aprender o porquê das coisas, mas nunca querer mudar os desígnios do Criador, nunca querer mudar os desígnios de Deus. E ainda pior, querer combater o que nós desconhecemos. Às vezes, nós não concordamos com alguma coisa, por mero desconhecimento daquela causa. Então, olha aí, nós precisamos, não podemos querer mudar os desígnios do Criador, e nem querer combater aquilo que ainda nós não conhecemos. E como temos necessidade de viver, Deus nos fornece os meios de conseguiremos isso. Olha que maravilha, nós precisamos disso, e Ele nos dá os meios necessários, não é? Ele não nos daria necessidade de viver, sem nos dar os meios de conseguir. E por isso, fez a Terra produzir o necessário a todos os seus habitantes. Pois apenas o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Vamos parar e dar uma pensadinha. Olha, Deus proveu os meios de subsistência, porque nós precisamos viver, nós precisamos ter essa conservação, usar esse instinto, utilizar esse instinto de conservação. Então, Ele fez a Terra produzir o necessário a todos. Mas vamos parar, não é? Esse todos, uma parte quer o que é necessário, e mais um pouco. Por isso que prejudica aquele outro que fica sem alguma coisa. Os meios de sobreviver, eles foram todos criados por Deus para que a humanidade, para que nós, né, encontrássemos o necessário para a conservação da nossa espécie. E nós vamos além, né? Não é só o necessário, a conservação da espécie. Nós usamos muito esses bens materiais para o nosso prazer, em detrimento do nosso irmão. E com pouca observação, não precisamos ir muito longe, nós podemos analisar como a Terra é dadivosa, como a Terra é boa. As sementes, nós percebemos, entreguem a sua própria intimidade, elas produzem frutos, sem que os homens disso participam, a não ser de uma maneira indireta, e às vezes nem assim. Então, a semente, ela frutifica por ela. Por quê? Para nos dar o que comer, não é? Vejamos também os pássaros. Eles não plantam, eles não colem, eles não ajuntam provisões em celeiros, como nós fazemos. Entretanto, eles nunca passam fome. Olha ali que muito interessante. Os meios, então, de sobrevivência são fartos aqui na Terra, por onde quer que nós estejamos. Isso, quem faz, é o nosso Deus de amor, é o nosso Pai de amor, que dá vida e alimenta a todos. Ele nos deu a vida, nos criou e dá condições para que essa vida seja mantida assim. A Mãe Terra, o nosso planeta azul, foi estruturada com essa força divina para favorecer sempre a reprodução. A Terra, ela nos doa, nos doa em fartura. Resta saber se nós, homens, estamos compreendendo essas bênçãos ao nosso favor. Nós estamos cuidando das árvores, nós estamos vigiando as nossas águas, nós não estamos poluindo a atmosfera? Vamos parar e pensar, né? Talvez seja por isso que nós não estamos fazendo e é o nosso dever, porque a Terra produz tudo, desde que cuidada, desde que não maltratada. Então, olha, nós estamos cuidando das nossas árvores ou estamos desmatando desregradamente? Nós estamos vigiando as nossas águas ou nós estamos poluindo as nossas águas? Nós estamos poluindo a atmosfera com gases tóxicos, né? Querendo imensamente a produção industrial, o aumento dessas riquezas, com consequências desastrosas? Vamos parar e vamos pensar, não é? Então, a parte que nos toca, ela deve ser feita assim, usando sempre a inteligência e nós temos esse benefício, sem esquecer os sentimentos. Não vamos pensar só racionalmente, vamos pensar também com o coração. Isso é bom para mim? É bom para os demais? Não é? E só a partir daí, levarmos avante os nossos planos, as nossas ideias, o nosso comportamento. Cumpre ao homem, a nós, cuidar da vinha que Deus nos entregou. Essa terra que Ele deixou para a gente, nos deu de presente, para que a gente morasse, usufruísse e fôssemos felizes aqui, na medida do possível, né? É necessário, então, combater a ignorância, amando não somente os semelhantes. Isso é uma obrigação, né? Se nós somos todos irmãos, nós temos que nos amar como irmãos, respeitarmos como irmãos. Mas também amar a Deus em tudo, como amamos a nós mesmos. E nós gostamos de nós mesmos, né? Nós sempre queremos o melhor para nós, nós sempre queremos estar em evidência, né? Então, vamos amar a Deus, vamos amar aos outros como nós nos amamos, que o resto vai chegar até nós por acréscimo de misericórdia divina. Fazendo o melhor, nós vamos atrair o melhor. Imbuídos de boas ações, de boas propostas, nós vamos atrair também boas ideias e força para trabalhar, para colocar todas essas ideias em ação. E Deus, além de dar os meios de conservação, Ele dotou o homem do instinto para essa conservação, a lei da conservação. Ele faz tudo, Deus faz tudo, nos entregando o menor trabalho que devemos fazer com alegria e com amor. Nós temos tudo pronto, é só nós usufruirmos e cuidarmos para que sempre haja suficiente para nós e para os outros. E se a Terra, o nosso planeta, nem sempre produz o bastante para fornecer o necessário ao homem, é que o homem é ingrato, é que o homem é negligente, preguiçoso. Ela, a Terra, é uma excelente mãe. E qual mãe não quer que o seu filho tenha o melhor? Qual mãe não quer que o seu filho tenha tudo de bom? E a Terra é como se fosse a nossa mãe, é uma excelente mãe. A Terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com isso. Mas, nós sabemos, nós não queremos só o necessário. Nós queremos o necessário, nós queremos o supérfluo, nós queremos atender aos nossos prazeres e não pensamos que com aquilo que está sobrando, que é o supérfluo para nós, que nós não necessitamos daquilo, pode estar faltando para um outro, para um nosso vizinho. Se o que a Terra produz não é suficiente para todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que ele poderia ser utilizado somente no necessário. E, realmente, é isso. Necessário é o que sustenta o homem sem desperdício. É quando não entra ali na aquisição das coisas, o egoísmo, quando os sentimentos são disciplinados. E é isso que nós precisamos aprender a ter. Disciplina, disciplina, disciplina. Como dizia o Chico Xavier, não é uma coisa muito importante na nossa vida. A disciplina. Então, disciplinar os nossos sentimentos é o começo para que a gente consiga melhorar. Cumpre também notar, nós percebemos, que a natureza nada deixa faltar para a alimentação das criaturas. Como eu já falei, ela é mãe. E mãe não permitiria que um filho seu ficasse sem comida, passasse fome, de qualquer coisa. Nós estamos falando de alimentação, mas pode ser de vestimenta e uma porção de outras coisas. O conforto básico que cada um precisa e deve ter. Então, ela é mãe com indispensável amor para todos os seus filhos. E Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele enriqueceu o solo com as qualidades indispensáveis para a multiplicação. O que nós plantamos vai se multiplicando. Basta que nós cuidemos daquela terra. Não, cuidemos com amor. Aquilo é para nós, não é? Então, olha, Deus enriqueceu o solo com as qualidades indispensáveis para a multiplicação daquilo que ela produz. E Deus nos doutou de inteligência um bem enorme, isso que nós temos. E nós devemos usá-la para ajudar a terra na multiplicação dos alimentos. Sempre com atitudes positivas, não é? E nós vemos lá, desde o começo, bem lá atrás, a população era pequena. Então, um pouco que era produzido bastava para aquela população. Mas a terra foi aumentando. Foi aumentando. Hoje nós estamos na faixa dos 7 bilhões de pessoas, não é? Então, olha ali, quanta gente. Mas de lá para cá, quanto nós aprendemos? A tecnologia evoluiu muitíssimo. A lavoura, antes, manual, conseguíamos pouca produção. Hoje não. Ela é toda automatizada. Nós conseguimos uma produção muito, muito multiplicada, sim, imensamente. Então, olha, aumentou a população, aumentou os meios também de conseguir esse alimento. A terra, sempre generosa, sempre foi capaz de alimentar a todos, não é? E para isso, não é preciso violentar a natureza. Ela sabe o seu trabalho e faz com presteza e exatidão. Então, não violentar a natureza. Ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. E nós, com nossa ganância, queremos moldar a natureza a nosso querer, não é? O que faz o homem passar necessidade das coisas, não é a falta de tais alimentos, quais alimentos, não é a falta de vestes, não. É a usura, a ganância. Então, porque um quer muito, o outro fica com pouco ou, às vezes, até sem nada. O espírito, ao passar para a vida espiritual, ele não leva nem o próprio corpo. Olha, nós temos que ter isso. Essa ideia bem marcante em nós. O espírito, quando desencarna, ele não leva nada. Nada de material, nada de físico. Nem o próprio corpo de carne que ele usou. Quanto mais o que juntou. Pode ter lá o celeiro cheio, o armário cheio de roupas. Tudo que ele pensa, imagina, de conforto, ele tem dentro da sua casa, fora dela também. Ele vai levar alguma coisa? Absolutamente nada. Nem o corpo ele leva. Então, nós temos que pensar o quê? Em sermos pessoas melhores, praticarmos sempre boas ações, porque isso nós levaremos. as nossas conquistas espirituais, as nossas boas ações feitas durante a nossa encarnação. E por bens da terra, nós devemos entender como sendo os produtos do solo, pois o solo é a fonte primeira de onde decorrem todos os outros recursos. Tudo vem da nossa terra, mãe. Tudo vem do solo. Daí os outros vão se materializando, sendo produzidos, através daquele recurso que a terra primeira ofereceu. Não podemos esquecer o valor grandioso do solo, que ele se enriquece pela chuva, pelos raios solares, pelos ventos. Olha como Deus cuida. Ele nos deu o solo, que nos dá toda a sustentação, que nos traz o alimento e tudo o que nós precisamos para viver a nossa cadeira, vamos supor. Um exemplo, a cama em que nós dormimos, ela vem de uma madeira. Madeira originou da onde? Do solo. Então, ele é o princípio de tudo, não é? E nós não podemos violentar esse solo, não podemos violentar essa natureza. Muito pelo contrário, eu falo muito bem, porque Deus faz a sua parte. Olha, tudo vem do grandioso solo, que ele se enriquece através das chuvas mandadas por Deus. Nós não temos poder de falar, hoje chove, amanhã não. Através dos raios solares, que Deus manda, os ventos, tudo controlado por Deus, para que esse solo seja sempre uma... que frutifique sempre. E nós desenhamos, não cuidamos, né? Então, tudo isso enxerga a terra de bens imperecíveis. A chuva, os raios solares, os ventos, trazem ali na terra esses bens imperecíveis, que vão originar coisas boas, alimentos para nós, né? De modo a fazer que ela produza com maior facilidade, tanto no campo dos valores nutritivos, o que nós comemos, tanto no nosso conforto. O que nós vestimos, o algodão vem do solo, faz o nosso tecido, não é? A madeira que dá conforto vem do solo e por ali vai. Então, usemos os bens da terra para grandear os bens do céu. Vamos pensar nisso. Nós temos que cuidar do quê? Do nosso espírito, que nós vamos com ele para sempre. Lógico, nós vamos cuidar do nosso couro, porque nós precisamos, é o elemento pelo qual o nosso espírito se manifesta, mas não tanta importância a ele, mas ao espírito. Então, usemos os bens da terra para grandear os bens do céu que são eternos. O que nós conquistamos espiritualmente, nós vamos levar para toda a nossa trajetória, né? E esses bens do céu, o que eles são? São o amor, a caridade, a paz de consciência, o perdão àqueles que nos ofendem e que nos caluniam. Então, são coisas que não são fáceis de fazer. Nós nós temos que ir treinando para conseguir. enquanto nós não estivermos nesse nível de perdoar, não nos ofendermos, ajudar com amor e caridade sem nenhum tipo de interesse, sem querer nada de retorno, nós vamos, enquanto nós não atingirmos esse patamar, nós não vamos para mundos melhores, vamos continuar sofrendo em provas e expiações. e frequentemente os meios de subsistência faltam a certos indivíduos, mesmo quando a abundância os cerca. Você está vivendo em uma cidade riquíssima, mas me faltaram um monte de coisa, então eu estou em meio à abundância, mas para mim falta muita coisa, não é? Isso é atribuído ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que devem e também a si mesmos. Às vezes a pessoa está vivendo, poderia ter uma vida um pouco mais confortável, um pouco mais digna, mas ela também não quer dar aquele primeiro passo, não vamos aqui julgar se ela tem dificuldades, se ela é uma pessoa problemática, mas tudo depende de nós primeiro, nós temos que dar o primeiro passo, pedirmos socorro, pedirmos uma mão para que nós melhoremos, né? Por quê? Nós temos o que Jesus nos disse, na história do Buscai e achareis. E essas palavras, elas não querem dizer que basta olhar para o chão para encontrar o que se deseja, não, milagre não existe, mas que é preciso procurar com ardor, com perseverança e não com indolência e nem se deixar desencorajar pelos obstáculos que com muita frequência são aqueles meios de pôr a nossa coragem à troca, não é? nosso comportamento à prova. Então, buscar e achareis, a terra nos dá tudo, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ir lá cuidar dela, nós temos que plantar, nós temos que colher, nós temos que zelar por ela, não é? não é só pedir que as coisas caem, não. Se a civilização multiplica as necessidades, lógico que vão aumentando as pessoas, nós queremos mais confortos, aprendemos mais, então as nossas necessidades estão sendo multiplicadas, mas também as fontes de trabalho e os meios de viver, de atender essas necessidades, eles estão sendo multiplicados, olha como as coisas mudam, tudo é uma dinâmica, profissões que nós temos hoje que não existiam lá atrás e que facilitam a nossa vida. Daqui a um certo tempo, profissões que hoje não existem, não existirão mais, outras substituirão, para quê? Para facilitar ainda mais a nossa vida, porque é um lugar ao sol para todo mundo. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e nem pelas consequências da missão de cada ser humano. Em graus diferentes, todos nós temos a missão, né? Entretanto, seria preciso ser cego para não reconhecer o progresso que a esse respeito já tem sido feito. Se nós olharmos lá para trás, não vai muito longe, não conversarmos com os nossos pais, os nossos avós, quem os tem, não vê que a vida era diferente, o progresso está se efetuando. Então, graças a esforços louváveis que a filantropia, a ciência reunidas não cessam de fazer, estão sempre estudando, né? Para a melhoria da condição material dos homens, para nos dar uma vida melhor, um conforto melhor, né? E apesar do crescimento incessante das populações, estamos aumentando em número, mas também a tecnologia está ajudando, a ciência, a filantropia estão trazendo coisas novas para melhorar a nossa qualidade de vida, não é? Então, vamos ser calamitosos, o mundo não está bom, nós estamos passando por situação delicadíssima nesse momento, né? Mas o nosso instinto de sobrevivência está aí aflorado, nós estamos todos nos cuidando melhor, né? E as coisas não acontecem por acaso. E esse, essa calamidade, é uma oportunidade de voltarmos para nós mesmos, olharmos o nosso irmão, ficarmos mais dentro da nossa casa, conversarmos mais, nem que seja virtualmente, saber do problema do outro, olhar no olho do outro, o nosso instinto de conservação através daquelas pessoas com as quais nós nos afinizamos, ele está se fazendo, todos estamos procurando solução para isso. A ciência também, né? E logo, logo, Jesus é o governador do nosso planeta. Ele não, esse planeta não foi criado, ele não veio até aqui, mas depois de um certo tempo, não, não deu certo, vamos acabar com tudo. Não, nós estamos sendo testados. Então, vamos ser corajosos, vamos fazer a nossa parte, vamos colaborar, que tudo vai se voltando ao normal devido a esse instinto de conservação que é bom. A nossa preocupação, o nosso medo, faz com que a gente corra atrás de soluções e que a gente modifique o nosso comportamento, não é? Então, aqueles dias calamitosos que tinham lá atrás, eles não podem ser comparados com o de hoje. Nós estamos também numa situação calamitosa, mas lá atrás era muito pior, por quê? A higiene pública praticamente não existia, né? E esse elemento é tão essencial para a conservação da nossa saúde e hoje nós aprendemos, né? Era desconhecido termos no tempo dos nossos pais, não é? E agora não, agora nós temos mais esclarecimento, nós sabemos mais, né? E a ciência está contribuindo muito para aumentar o nosso bem-estar. Então, vamos orar para esses cientistas para que eles consigam melhorar, arrumar a cura, uma vacina para minimizar o sofrimento. Então, quando há situações em que os meios de existência independem da vontade do homem e que a privação do estritamente necessário é uma consequência da força das coisas, isso é uma prova que ele deve experimentar. Nós estamos sendo provados, nossa, eu sou paciente ficando na minha casa, eu sou paciente me contentando com o que eu tenho lá dentro, né? Nós estamos sendo testados, sim, e vamos sair dessa vitoriosos, né? Com honra, basta que nós façamos a nossa parte. Naqueles mundos em que a organização é mais apurada, né? Os mundos, os seres vivos têm necessidade de alimentar, então, um mundo melhor, os seres vivos têm necessidade de alimentação, eles têm, sim, necessidade de se alimentar, mas os alimentos correspondem à sua natureza, são diferentes dos nossos. Esses alimentos em mundos mais depurados, eles não seriam substanciosos para os nossos estômagos grosseiros, nós precisamos de coisas mais grosseiras, não é? E assim como eles, não poderiam digerir os nossos alimentos. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vamos conquistando patamares melhores, a nossa alimentação também vai se tornando mais leve, menor, menos, né, quantidade. A necessidade de alimentar-se existe em todos os mundos, no entanto, cada mundo habitado tem a sua própria alimentação específica, tudo é de acordo com a evolução já alcançada. A Terra, que é um mundo de provas e expiações, onde ainda se misturam espíritos encarnados de várias classes, né, e a alimentação desses espíritos ainda é grosseira, mas depois da seleção que há de vir pela força do progresso, o planeta passará a ser um mundo melhor, um planeta de regeneração. Melhorando, tudo muda e necessariamente a alimentação vai ser mais leve, sim, visto que o nosso organismo será modificado, o sistema de assimilação de alimentos será modificado, nós não vamos precisar de coisas muito grosseiras, né. Em mundos superiores, esse organismo já obedece esse sistema de assimilação mais espiritualizada, de modo que o corpo ele ingere uma comida mais fluídica e aqui não, a nossa alimentação é bem mais pesada, né. A alimentação aqui na Terra, ela perdeu a sua naturalidade, a lei foi violada e as consequências expressas em duros sofrimentos, nós não nos alimentamos somente para viver, né, nós queremos sempre mais, nós queremos combinar alimentos, nós queremos ter aquele prazer, aquela satisfação na degustação e nós não precisamos de tudo isso, né. E a inteligência, então, ela nos mostra as mudanças que se processam na alimentação dos homens, como está surgindo o interesse maior pelas frutas, pelas sementes, pelo verde, mudança, nós já estamos participando dessa mudança, é um começo, mas ela não tem volta, é daí para frente, nós estamos melhorando, né, matar um animal nos dias atuais já não é mais uma necessidade insuperável para se alimentar, nós temos outras fontes de alimentação sem precisar desse sacrifício, não é? Olha, a terra está caminhando para a harmonia, isso nós sabemos, embora nós tenhamos problemas e problemas sérios, mas a terra está caminhando para a harmonia, porque as criaturas estão modificando os seus próprios conceitos de vida, o médico de amanhã, olha que interessante, primeiramente, irá perguntar ao doente do que ele se alimenta, depois irá perguntar o que ele pensa e o que ele faz, por último, é que virá o remédio para ajudar a reação reformadora, e a doutrina espírita foi uma benção de Deus para ensinar as pessoas a conhecerem a si mesmas, parar e refletir, vencerem suas próprias deficiências, a luta é difícil, mas não é impossível, e é passo a passo que ganharemos a estabilidade espiritual, que assim seja. Alô amigos, meu nome é Sidney Fernandes, e nós vamos, mais uma vez, tratar de alguns assuntos ligados a nossa saúde emocional, a nossa saúde emocional, por que sofremos, qual é a razão do nosso estresse, das nossas dores da alma, por que motivo nós, às vezes, achamos que a vida não vale a pena, enfim, as várias doenças por que passamos nesta vida, e que às vezes, aparentemente, não tem nenhuma causa. Felizmente, a doutrina espírita nos traz a explicação para todos os assuntos, todas as dúvidas, as dúvidas filosóficas que venhamos a ter. Uma das perguntas que as pessoas costumam me fazer, e eu tentei respondê-las no meu livro A Felicidade Tem Pressa, é relacionada com o sofrimento. Por que sofremos? O sofrimento incomoda, nos tira a concentração, até para tentarmos cumprir as ideias relacionadas com a justiça divina. Mas, certa ocasião, os discípulos, segundo Humberto de Campos, teriam indagado a Jesus por que não suprimir a dor, o sofrimento. e então, numa certa ocasião, numa narrativa que ele nos traz, os discípulos teriam dito assim para Jesus, será que se as dores fossem suprimidas, se todas as doenças fossem curadas, não teríamos melhores condições para instalar o reino de Deus? Olhem só essa proposta dos discípulos, segundo Humberto de Campos. Isto é, eliminar da nossa vida a dor, o sofrimento, a carência, a deficiência. Então, Jesus concordou de fazer uma experiência. A partir daí, ele primeiro libertaria os vários enfermos, antes das suas pregações. Então, na primeira vez que ele fez essa experiência, quando ele terminou, não havia mais ninguém para ouvir o seu sermão. Cada um apresentou uma justificativa, uma desculpa, assim que se viu livre da doença, alegou que tinha alguns afazeres, alegou que precisaria mostrar para os seus parentes, seus amigos, que ele estava são, enfim, várias desculpas. E Jesus ficou apenas ele e os discípulos. Decepcionados, os discípulos concluíram que, infelizmente, ainda era necessária a dor, ainda era preciso o sofrimento para que as pessoas se interessassem em se melhorar, em mudar o seu interior, para depois, então, receberem a cura vinda de Jesus. Diga-se de passagem, antes de eu concluir, mostrar a conclusão de Humberto de Campos com relação a essa proposta, que Jesus costumava despedir-se dos enfermos que eram curados por ele com essa frase famosa, né? vai tu e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Bem, está implícito aí, quando Jesus fala desta forma, que a dor, o sofrimento, a carência, a deficiência que ele havia acabado de curar, havia tido uma causa anterior. vai tu e não peques mais, isto é, você estava com esse problema que eu acabei de curar, com essa doença, porque você pecou, porque você errou no passado, esta sua dor era simplesmente uma consequência do que você fez errado. Então, olha, toma juízo e a partir de agora não erre mais, porque senão a doença vai voltar. E quantos casos nós vemos na Bíblia de criaturas que se curaram, mas não deram qualquer atenção à palavra, ao verbo, ao convite de Jesus à renovação e a doença voltou. Jesus curou, eles acharam que estava tudo bem por aí mesmo e continuaram errando como erraram antes e a doença retornou. Voltemos agora a essa proposta anotada, registrada por Humberto de Campos. Os discípulos sugeriram e ele inverteu, né? Geralmente ele fazia primeiro o seu sermão, depois ele curava os doentes. a pedido dos discípulos ele inverteu, ele primeiro o curou e depois foi fazer o sermão. Ele percebeu que não havia ninguém para ouvi-lo e Jesus então explicou aos discípulos, aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento ajuda o homem a esclarecer-se, ajuda o homem a esclarecer-se para a vida mais alta. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal é quase impossível conduzir o rebanho humano para as culminâncias do paraíso. Perceberam, caros irmãos? Os espíritos superiores eles não se comprasem com as nossas dores, eles não se sentem bem com as nossas dores, mas chegam à conclusão de que é um mal necessário, é a única maneira de fazer com que a gente reflita, faça o melhor a partir daí. E como nós somos assim muito pragmáticos, nós aceitamos a proposta de Jesus, bom, então eu vou dar uma melhorada na minha vida para que as condições da minha vida sejam melhores. Daí, então, irmãos, mesmo com o sofrimento incomodando, tirando a nossa concentração, é bem provável que nós não estejamos ainda preparados para suprimir, para que sejam suprimidas as dores das nossas vidas. Mas isso acontece em todos os planetas em que nós vamos viver? Claro que não. É que aqui na Terra ainda predomina ainda o mal terrível, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Em outros planetas, como para este que a Terra está caminhando para se tornar um mundo de regeneração, não há mais a predominância do mal. O mundo de regeneração, que não vai acontecer assim de uma hora para outra, mas já há sinais de que estamos caminhando para ele, no mundo de regeneração, as almas são mais cordatas. Richard Simonetti fez uma comparação uma certa vez com o nosso lar. Sabe, essa colônia que fica em cima do Rio de Janeiro e ela fica bem no meio do umbral. Por que que a situação lá é agradável, o céu é azul, as pessoas se dão muito bem, o ambiente é muito gostoso lá? Porque há um compromisso dos habitantes de nosso lar de só pensar e falar coisas produtivas, interessantes, que guardem com relação com a bondade, com a solidariedade, com o respeito às coisas de Deus. No mundo de regeneração, é isso que vai acontecer. E mais, Richard Simonetti diz que nós já temos aqui na Terra algumas pessoas que já denotam esse comportamento maravilhoso que um dia vai predominar na Terra. São pessoas dedicadas, Richard viajava muito, ele ia em muitas instituições e encontrava sempre pessoas dedicadas, pessoas que deram a vida em favor do próximo, do semelhante, abriram mão de sua vida. eu mesmo passei recentemente por uma instituição de Votuporanga e lá encontrei três pessoas totalmente dedicadas ao bem, pessoas que abriram mão das suas vidas em favor do semelhante, em favor da ajuda, em favor do progresso de um sem número de pessoas. este é o começo do mundo de regeneração, onde não há mais dor, não há mais sofrimento e nos mundos superiores o nosso corpo vai melhorando também, não é tão grosseiro como é aqui na Terra. Enfim, caros irmãos, daí nós chegarmos à conclusão de que por enquanto na Terra ainda há necessidade da dor, do sofrimento, da carência, da pessoa que ainda passa pela deficiência física, as doenças kármicas e infelizmente ainda são coisas necessárias para nos impulsionar para o progresso. E diante do sofrimento, quais as atitudes que nós devemos assumir? Então, vamos supor que o nosso comportamento ainda exija dor, sofrimento. Qual vai ser a posição que vamos assumir? De rebeldia, revolta, desespero ou até de perplexidade, de surpresa? Ou será que nós deveríamos assumir uma acertura de reflexão, serenidade, compreensão e resignação diante daquilo que não é agradável, mas por enquanto é necessário? A primeira posição perante o sofrimento, a primeira atitude é de buscarmos energias lá no nosso íntimo, porque quando nós melhoramos o nosso interior, quando ajudamos a nós mesmos, nós atraímos forças positivas do alto. Já falamos várias vezes que todos nós temos dentro de nós, ainda que sejamos completamente ainda obscuros, uma chama divina dentro de nós que precisa ser alimentada, é o nosso lado bom que às vezes está ainda uma chama bruxuleante, ainda fraca, que precisa ser adubada, precisa receber o combustível da nossa atenção. Temos que desenvolver esta chama boa, a parte boa do nosso organismo. Temos que ver o outro aspecto também. Aquilo que aparentemente nos parece uma desgraça, quando estamos na espiritualidade, representa uma retificação. Eu lembro de uma situação descrita por André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, em que por várias encarnações, Júlio precisava daquilo que André Luiz chamou nesse livro de Carvão Milagroso. O que é isso? É a encarnação, é a desgraça, a dor, mas para o Júlio que havia se suicidado lá atrás durante a Guerra do Paraguai, era uma coisa necessária para desbastar, para limpar, para filtrar as substâncias que ele havia traído quando agrediu seu próprio corpo através do suicídio. Aquilo que geralmente debitamos para Deus, nossa, Deus não me ajuda, a minha vida é uma desgraça, Deus não premia nem pune, nós simplesmente colhemos aquilo que nós semeamos. sofrimentos, ah, mas eu não fiz nada nesta vida que justifique a dor, o sofrimento porque estou passando, aí a doutrina espírita vem e nos alerta, quando nós não encontramos na vida atual a causa para os nossos sofrimentos, temos que buscar numa vida anterior. agora, o espírita tem também a mania de dizer que tudo é oriundo lá do passado, tudo se deve à encarnação anterior ou encarnações anteriores, e é normal isso, porque se a gente procura a causa nesta vida no encontro, tem que procurar no passado, mas às vezes, caros irmãos, o plantio negativo que fizemos e que agora colhemos, não aconteceu 400, 300, 200 anos atrás, às vezes aconteceu na nossa infância, na nossa juventude, quantas criaturas cometem barbaridades na adolescência e ainda na mesma vida colhem o fruto das suas más semeaduras, nós, aquilo que às vezes achamos que é azar, que é castigo de Deus, nada mais é do que a colheita daquilo que semeamos, em vidas anteriores ou às vezes nesta vida mesmo. A verdade é que muitas vezes, ou no mais das vezes, nós somos imprevidentes, não cuidamos bem do organismo, então, ingerimos coisas em excesso, coisas negativas, vícios, adotamos certas substâncias químicas que trazem uma felicidade momentânea, com o tempo certo para acabar, mas com consequências desagradáveis para o nosso organismo, são as coisas que vêm de fora para dentro, ou comida a mais, ou comida indevida, ou vício, e tem também, ainda fruto da nossa imprevidência, aquilo que vem de dentro para fora, então, quando eu alimento o ódio, quando eu não cultivo a espiritualidade, quando eu não treino a minha empatia, isto é, colocar-me no lugar do outro, quando eu não exercito o meu modo de ser um pouco melhor, isto é, com a gentileza, quando eu não adoto em meu comportamento a paciência, a tolerância, a solidariedade, e me falta no trato com o outro, a misericórdia, a tolerância, a tolerância, são coisas negativas que vêm de dentro para fora. Eu me lembro de um caso em que na época de Allan Kardec, ele foi chamado por duas irmãs, duas senhoras, que estavam se queixando de que os espíritos não davam sossego para elas. Então, ele fazia uma bagunça tremenda, elas guardavam roupas dentro de um armário, no dia seguinte elas apareciam cortadas, queimadas, elas encontravam a casa às vezes completamente suja, barulhos, e Kardec foi lá, perguntou ao mentor espiritual, o fenômeno é autêntico ou tem alguma burla? Não, não, o fenômeno é autêntico, é um espírito que as está atormentando. E eu teria permissão de saber que espírito que é? Ah, sim, foi um servo delas que já morreu, mas fizeram dele o que melhor lhes aproveram. em outras palavras, como devíamos antigos, de gato e sapato. E agora ele voltou para se vingar, porque elas maltrataram-no muito, depois da morte ele voltou, por isso ele está atormentando a vida delas. E aí Kardec pergunta ao mentor, há alguma maneira de a gente resolver esse assunto? Olha, podemos evocar o espírito, e você conversa com ele. E Kardec conversou com o espírito. E tudo isso que eu falei para vocês, Kardec descreve depois de conversar com o espírito. Ele havia sido um servo dessas senhoras, e ele até usa um termo que eu não me lembro agora, mas é mais ou menos assim, de que usavam-no como se fosse uma mula, um animal, e essas senhoras fizeram o que bem entenderam dele. Depois da morte, ele estava ali para se vingar. E aí Kardec conversou bastante com ele, e tentou convencê-lo a lhes dar um pouco de sossego. E olha, até que ele concordou, e os fenômenos pararam por alguns tempos. Aqueles barulhos, as roupas que eram rasgadas, queimadas, enfim, aquele tormento da vida das duas senhoras. Para dali uns tempos voltar com toda a força, toda a energia. E aí Kardec ficou assim, surpreso. Afinal de contas, por que ele parou uns tempos e depois voltou? Converse com ele e perguntou para o Espírito, ué, mas você não havia se convencido? É, realmente, eu havia concordado com você de dar um pouco de sossego. Mas elas me chamaram de volta. Como assim? Elas, as atormentadas, chamaram-no de volta? Sabe o que é? Elas precisam fazer a caridade. precisam mudar de postura na vida. Mas, disse o Espírito, não estou falando aqui da caridade do bem material, da caridade do dinheiro, do alimento, não, 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 não. Eu estou falando da caridade da língua. Essas duas senhoras, elas não poupam a vida alheia. Elas falam mal, caluniam muitas pessoas, trazem transtornos, trazem situações assim desagradáveis. Eu senti que elas não se modificaram e estou aqui de volta. Percebem, caros irmãos, como as coisas funcionam. O Espírito fazia toda aquela bagunça lá e por uns tempos ele parou, porque elas se propuseram a se modificar, a se tornarem pessoas boas, pessoas de bem. Disse ele, pratiquem a caridade. E elas acharam que a caridade representava tão somente de dar alguma esmola, ajudar uma pessoa com bens materiais, até que elas faziam isso, mas não era o suficiente. Elas precisariam mudar uma outra coisa que vinha de dentro delas, a maledicência. Daí o Espírito dizia, enquanto elas não se modificarem, nós vamos ficar por aqui mesmo. O caro amigo que está nos acompanhando, está nos ouvindo, o caro espectador pode às vezes falar assim, meu Deus, afinal de contas, até quando vai essa dor? Quando é que o bem vai se implantar aqui na terra afinal? Kardec fez essa pergunta para os Espíritos e eles responderam mais ou menos assim, quando os bons predominarem. À medida em que a terra for vencendo o egoísmo, o orgulho, gradativamente, aqueles que atualmente são recalcitrantes no mal, eles não terão mais espaço aqui. Hoje, eles são a maioria, mas a partir do momento em que ocorra essa substituição de Espíritos, vindo para cá aqueles que alguns já estão por aqui. Richard Simonetti, na sua colocação, ele os identificou. São pessoas desprendidas que fazem o bem, ajudam o semelhante, elas existem sim. Por enquanto, elas representam a minoria. mas quando é que o bem vai se implantar na terra? Quando pessoas boas como essas que existem, têm as suas obrigações, têm o seu trabalho, a sua família para cuidar, mas encontra tempo para ajudar o próximo, para colaborar com uma biblioteca, para ler histórias infantis numa pediatria, para fazer visitas no hospital, para auxiliar os poderes constituídos ou as ONGs no trato, no cultivo e na proteção da natureza, são pessoas que fazem parte deste mundo que vai surgir por aqui na terra. Então, aqueles que insistirem, os chamados recalcitrantes no mal, esses vão perdendo espaço. Essa transformação a que estamos nos referindo, caros irmãos, já foi dita pelo Jesus, pelo próprio Jesus, ele mesmo afirmou, dizendo assim, que o céu e a terra passariam, mas as suas palavras não. nós estamos nos aproximando, caros irmãos, desse momento transitório, e nós poderíamos até dizer que a terra já abrigou no passado, vindos lá de um planetinha chamado Capela, dos sóis de Capela, na época ainda neolítica, vieram os espíritos recalcitrantes no mal de lá e encarnaram aqui na terra. E eles vieram assim com muito poder intelectual, mas ainda desgastados ou atrasados no aspecto ético e moral, e a maioria deles já voltou lá para aquele planetinho de Capela, eles foram exilados, foram colocados aqui para refletir melhor e valorizar aquilo que eles tinham e não estavam dando valor. Com a terra está acontecendo isso agora. Segundo Allan Kardec, estamos nos aproximando desse momento transitório. À medida que uma nova geração de melhores habitantes começa a tomar lugar desses excluídos, desses renitentes no mal, desses recalcitrantes cuja presença barulhenta impede a ascensão do planeta terra, aí quando esse pessoal for substituído, essa nova geração for a maioria, nós teremos afastado o obstáculo para a ascensão do planeta terra para que ela possa ir para o mundo mais elevado. Daí a resposta à pergunta quando se implantará o bem na terra? Quando os bons predominarem? Será que nós estamos no meio desses bons? Coisa para se pensar. Que Jesus nos abençoe sempre. Tchau.